Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre o whey protein isolado. Será que ele realmente é muito melhor que o whey concentrado? Será que ele perde para o whey hidrolisado? Nesses 3 aí ele fica no meio, por que será que vale a pena tomar ele então? Para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular, tem alguém que não deve consumir o whey isolado? Fica comigo até o final, que eu vou responder tudo isso para você aqui agora. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui tem vídeo novo todos os dias, eu sei que você não vai querer perder. Muitas pessoas me escrevem aqui nos comentários pedindo para eu falar mais sobre o whey isolado, porque acham que é um whey superior ao whey concentrado, falam, poxa Patrícia, será que realmente vale a pena gastar aquele pouquinho mais de dinheiro para ter melhores resultados? Estou me matando na academia, o whey isolado vai me dar melhores resultados com relação ao whey concentrado? Antes de te falar isso, eu tenho que te falar o que é o whey né, se você por acaso nunca assistiu um vídeo meu falando sobre o whey, tenho alguns aqui no canal, você pode estar meio de paraquedas, o que é o whey protein na verdade? O whey protein gente, é a proteína do soro do leite. O whey protein concentrado, vou falar de uma forma bem rápida para você, dos 3 principais tipos só para te situar. A gente tem o whey protein concentrado, que na verdade ele é feito como se a gente pegasse o leite e concentrasse a proteína do soro, e a gente deixa mais ou menos o restante ali né. Então, concentrando, separando a proteína do soro, vai vir um pouco de gordura, vai vir um pouco da lactose, vão vir vários outros fatores de crescimento, imunoglobulina. Então, ele é um whey que tem um pouco mais de variedade nutricional nesse sentido. E é um whey mais barato, porque na verdade eles só concentraram essa proteína do soro, secaram, fizeram ela em pó, colocaram um flavorizante, enfim, e é isso. O whey protein isolado, eles pegam essa proteína do soro que foi concentrada e fazem um processo de filtração, filtrando realmente a proteína. Então, eles isolam a proteína do restante, da lactose, da gordura e também desses fatores de crescimento, alguns que a gente tem. Então ele é basicamente o whey mesmo, a proteína do soro do leite isolada do restante. E o whey hidrolisado, eles pegam essa proteína que já foi isolada e fazem um processo de pré-digestão com algumas enzimas. Então, é como se ele fosse já pré-digerido com uma velocidade de absorção muito maior, porque ele perde menos tempo no estômago, porque já está quebrado em frações menores. Então em termos de velocidade de absorção, o concentrado é mais lento, um pouco mais lento, porque ele tem um pouco de gordura, um pouco de lactose, ele precisa ser quebrado, tem outros componentes ali. O isolado está ali no meio, porque a absorção dele é mais rápida do que a do concentrado, mas ainda é mais lenta que o do hidrolisado, que já está meio quebradinho e mais facilmente absorvido. Eu só quero deixar bem claro para vocês que não é porque o whey concentrado é o mais lento dos 3 whey, mais ou menos, né, disponíveis aí, que a gente tem outras variedades, vou falar depois para você, mas não é porque ele é o mais lento dos whey proteins que ele é uma proteína de absorção lenta, não. Pelo contrário, se você pegar o whey concentrado e comparar com o ovo, com a carne, com a albumina mesmo, suplemento de albumina, ele ainda vai ser muito mais rápido, ele só é o mais lento dos 3 whey proteínas que existem básicos, mas isso não quer dizer que ele seja uma proteína de lenta absorção, não, ele é de rápida absorção e por isso ele também é indicado no pós treino. Outro ponto importante para falar para você é que quando eu falo que no whey concentrado tem carboidrato da lactose, tem gordura naturalmente presente no leite, eu não estou querendo dizer que o whey é fonte de carboidrato ou fonte de gordura, é uma diferença proporcionalmente, é, é, um não tem nada e o outro tem um pouco, mas a quantidade ainda é muito pouca se for um bom whey concentrado, porque também tem isso, porque às vezes você vai comprar um whey muito barato e que não tem só o whey na composição, se o whey concentrado for um bom whey, ele vai ter menos de 5 gramas de carboidrato por porção, então você vai ver que não é uma quantidade absurda de carboidrato. Vamos parar com isso de falar que o whey é açúcar, porque isso é uma coisa horrorosa de se dizer, o whey é proteína, proteína do soro do leite, se você compra um bom whey concentrado, o whey vai ser fonte de proteína, não é nada, não tem açúcar na composição, não deve ter açúcar se você compra um bom whey. Agora algumas pessoas também querem comprar um whey muito baratinho e compram um whey que tem na sua composição daquela marca, daquela empresa maltodextrina, então aí, poxa, é um suplemento de carboidrato, vai ter açúcar, né, o carboidrato da malto, e aí já não vai ser mais um whey, vai ser um blend de whey com malto, prestem sempre atenção no rótulo, se você for optar por comprar um whey concentrado, busca um com menos de 5 gramas de carboidrato para garantir que o seu suplemento é de whey mesmo. Como então você vai ver isso, se você, não, ai Patrícia, pelo rótulo, me confundi aqui nessa tabela nutricional, olha os ingredientes, acho que isso é super simples, deveria ter só whey protein, de repente cacau em pó, algum flavorizante, de repente dependendo do sabor que você comprou, não é para ter maltodextrina, não é para ter dextrose, não é para ter amido de milho, não é para ter açúcar, xarope de glicose, sacarose, não é para ter nada no whey, está bom? Só o whey mesmo, de repente algum adoçante não calórico, que algumas empresas vendem com adoçante, algumas com algum tipo de sabor, para dar esses sabores que vocês gostam diferentes, mas deve ser só o whey protein concentrado, se liga nisso na próxima compra. Provavelmente você não vai ter o mesmo problema quando você compra o whey isolado, porque o whey isolado ele já foi filtrado, não é, ele foi selecionado separado do restante do carboidrato, a quantidade de carboidrato por porção realmente é praticamente zero, é muito insignificante, então por isso que a gente fala que o whey isolado inclusive é o whey indicado para quem tem intolerância à lactose, porque a quantidade de lactose presente no whey isolado é muito pequeno, a quantidade de carboidrato é quase nada, e a quantidade de gordura também é praticamente zero. Outro detalhe que é interessante falar com você é com relação à quantidade de proteína em cada whey, não é, porque a gente já falou de carboidrato, já falou de gordura, e com relação à proteína a diferença é muito significativa. Quando a gente analisa, porque vai ter que ter das marcas, não é, gente, do tamanho do scoop, da medida e da própria composição mesmo, mas mais ou menos em uma medida, um medidor daquele que já vem na embalagem do whey concentrado, a gente tem mais ou menos 23 gramas de proteína, e nesse mesmo medidor do whey isolado tem mais ou menos 27, então você vê que por porção tem mais ou menos em torno, né, de 4, 5 gramas a mais de proteína por porção, o que dependendo do tamanho do peso da pessoa, uma diferença até bem significativa. Então isso é uma questão para a gente comparar, e isso acontece, se ligar, né, ficar, moxa, que legal. Porque isso acontece, na verdade, porque, como eu já te falei, como o outro whey tem um pouco de gordura, tem um pouco de carboidrato, e o whey isolado praticamente nada disso, naturalmente ele vai ter mais proteína, então dessa forma ele acaba sendo um whey assim mais nobre. Se você está fazendo low carb, principalmente se você está fazendo uma low carb muito restrita, se você está fazendo uma dieta cetogênica, o whey isolado pode ser mais interessante para você, porque dependendo do whey concentrado que você use, se tiver 3, 4, 5 gramas de carboidrato numa porção, de repente você já vai ter 6, 10 gramas de carboidrato só de whey. Então dependendo do nível de low carb que você faz, o whey concentrado pode te tirar da cetose, e aí nesse caso seja mais interessante, se você está fazendo low carb, utilizar o isolado. Beleza, você já viu que o whey isolado é um whey, né, melhor obviamente, em termos de composição, a velocidade de absorção é mais rápida, mas será que a aplicabilidade prática disso para você, aí que treina de segunda a sexta-feira, uma vez, uma horinha né, cada dia, uma horinha e pouquinho, não passa de 2 horas, aquela pessoa padrão né, que vai para a academia, treina, mesmo que faça trabalho de musculação, mas não é atleta, será que vai fazer muita diferença você ao invés de comprar o concentrado, comprar o isolado? Já tem alguns debates com relação a isso, dizendo que não, que para você, de repente não vale tanto a pena, principalmente porque gente, no pós treino, a gente precisa consumir carboidrato, um carboidrato de mais rápida absorção né, de maior índice glicêmico para dar um pico de insulina, para carrear melhor os aminoácidos do próprio whey, então às vezes ficar nesse debate louco, quantos gramas tem de carboidrato, por causa de 2, 3 gramas, não vai fazer tanta diferença para você. Agora, se você é um atleta de ponta, se você faz treinamento, às vezes você faz diferentes tipos de estímulo no mesmo dia, um volume de treinamento de 4, 5 horas por dia, treina 7, 6 vezes por semana, aí nesse é o caso, possivelmente vai fazer diferença com relação à recuperação da lesão que você causou durante o seu treino, que deve acontecer, para isso que você treina, para melhorar a performance, para né, conseguir ter um melhor rendimento no próximo treinamento. Então, talvez no seu caso seja interessante, sim, consumir o isolado ou até mesmo o hidrolisado. Mas, você decidiu que você quer tomar o whey isolado, você acha que é melhor, com a grana está tranquila para gastar nessa diferença de preço, e você não quer ter que se preocupar em contabilizar essa quantidade de carboidrato, você, ah, quero tomar o whey isolado. Como eu vou tomar o whey isolado? Sempre, gente, com água, ou de repente com suco de laranja, se for no pós treino, enfim, com uma fonte de carboidrato de alto índice glicêmico, você pode bater com água, pode bater com uma banana, pode bater com um suco de laranja já coadinho né, aquele suco de laranja que as pessoas tomam normalmente mesmo, porque se você, nesse caso, botar leite no seu whey isolado, é meio que um contrassenso, porque você vai estar botando a lactose do leite, você vai estar botando a gordura do leite, num whey que você está querendo que seja absorção mais rápida, então não faz sentido. O ideal mesmo é que você use o whey isolado com uma porção de carboidrato de alto índice glicêmico, água, e o ideal é que se você for escolher os melhores horários né, quais são os horários de eleição para utilizar o whey isolado, depois do treino e antes de dormir, porque depois do treino a gente vai ter uma recuperação daquele estresse, da quebra da musculatura, a gente vai conseguir repor essa musculatura que está ávida por aminoácidos, para ter recuperação muscular, e antes de dormir, porque durante o sono a gente secreta o GH, que é um hormônio anabólico, então é interessante ter um pool de aminoácidos livre ali, para continuar tendo a construção muscular, que acontece muito durante o sono também. Lembrem sempre que além de treinar, além de se alimentar bem, tem que descansar para crescer. Outra coisa que tenho que desmistificar aqui com vocês é aquela velha máxima de whey concentrado engorda, e o whey isolado se você quer emagrecer. Isso não existe, porque na verdade eu já te mostrei aqui, já te expliquei que a quantidade de carboidrato é pequena se você tiver comprado, levando em consideração aqueles detalhes que eu te falei para ver lá no rótulo, a quantidade de carboidrato, não ter maltodextrina, nada, nenhum carboidrato adicionado. Então, se você comprou um bom whey concentrado, ele continua sendo um produto de boa qualidade, com cento e poucas calorias por copo, se você bater com água. Então, vale muito você pensar com o que você vai fazer esse whey concentrado, porque tem gente fazendo receita de tudo, bolinho de caneca, panqueca, aí a massa é uma banana, bota mel, bota aveia, bota o whey, é culpa do whey que você engordou? Não é, gente, então, se vocês estão fazendo treinamento para emagrecer, para diminuir o percentual de gordura, tem que ter uma alimentação organizada para isso também. Claro que você vai consumir whey, vai consumir carboidrato de alto índice glicêmico depois do treino, mas contabiliza o que você vai consumir, você não vai ter que botar uma vitamina com 3 bananas, com mel, não é, se você está querendo emagrecer, você tem que ver que você vai ter que gastar, no final das contas, mais do que você consumiu, essa é a velha máxima para emagrecer, se você não está fazendo low carb, se você não faz jejum. Então se você está treinando, está se matando lá na academia, voltou do treino, aí você bota pasta de amendoim, bota o whey, bota abacate, bota banana, faz uma confusão naquela vitamina, nem consegue absorver direito de tanta gordura, bota mel, óbvio que a culpa não é do whey concentrado. Então esse é um detalhe muito interessante, não existe isso de um whey concentrado engorda e o whey isolado emagrece, isso aí não procede mesmo. Se você quer saber mais sobre o whey protein e a relação dele com o emagrecimento, como tomar, os melhores horários, eu tenho um vídeo falando especificamente do whey protein para emagrecer, já tirando várias dúvidas das pessoas com relação a isso, porque eu sei que são dúvidas recorrentes de vocês, já fiz um vídeo preparado com muito carinho com isso, tem um vídeo também falando do whey para ganhar massa muscular, então se o seu foco é hipertrofia, tem um vídeo também. Aliás, eu tenho um vídeo falando do melhor horário para tomar whey, o que comer depois do treino, o que comer antes do treino, então eu vou deixar, na verdade, a playlist para você aqui embaixo na descrição, para você assistir esses vídeos de acordo com o seu interesse e facilitar mais aí os seus resultados depois do seu treinamento, da sua dieta e descansa, bebe bastante água para você ter os resultados que você quer. E você, costuma usar qual whey? Isolado? Hidrolisado? Concentrado? Conta para mim aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual é o whey que você usa, deixa a sua curtida no vídeo porque isso me ajuda bastante, e se você é novo por aqui não perde mais tempo, aqui é vídeo novo todo dia de suplementação, os melhores ingredientes, alimentos, receitas para ganhar massa muscular, para emagrecer, tem para todos os gostos aqui, eu procuro sempre conseguir abranger o maior número de pessoas possível, com as necessidades diferentes, para ajudar o máximo possível vocês. Até a próxima, tchau, tchau.